E aí, seus comédia, beleza? Não limpa minha cara de sono, tá? Porque eu acabei de acordar, agora o bagulho vai ficar louco, certo? Então, mano, temos a volta do quadro especial de Daily Vlog aí, eu faço Daily Vlog, mano, se não me engano, desde 2017 foi quando eu comecei, eu falei, mano, eu preciso fazer isso, eu me inspirei sim, vou falar a verdade pra vocês, no Christian Figueiredo, que eu assisto ele desde 2013, por aí, aí eu falei, mano, meu canal, eu não quero só games, eu não quero só games, eu quero postar as coisas da minha vida e tudo mais. Puxar o saco, né, mano, precisa puxar o saco. E, pô, mano, sempre deu muito certo, o pessoal sempre rachou muito o bico, eu viajei, eu vou pra vários lugares, tem várias cidades que eu já fui aí, que vocês conhecem, que vocês já foram também, e eu já passei por diversos lugares, tipo, eu sempre gravei uma coisa que fica até pro lado pessoal meu, gravada no canal, que às vezes eu pego, relembro e tudo mais. Tem muitas cidades aí que eu já passei já, muitos que eu quero passar, vários países também que eu quero colar, então vai estar sempre aqui no canal. Estamos juntos! Beleza? Me estreia da minha câmera nova, câmera não, meu celular novo, eu tô com o iPhone 11 agora, a câmera é tipo, pô, mano, estouro, é muito gostoso a câmera, né? É. Então assim, mano, com essa minha cara de sono aqui e tal, quero avisar vocês que hoje eu vou ao mercado, vai ser um dele misturado, tá? Vai ser um dele misturado, que eu vou ao mercado hoje fazer umas compras, comprar aquilo ali, ó, que tá ali, que vocês estão ligados, que é a essência do canal, desde o ano passado, eu fui um dos primeiros a tomar, a deixar até o Monster famoso, então tipo, mano, sem maldade, eu tomei em 2018, a primeira vez que eu tomei, não era tão hypado como é hoje, aí depois, no ano passado, no começo do ano, eu comecei a tomar, o pessoal começou a conhecer e tudo mais, óbvio que eu não sou o único, tá ligado? Uma das únicas pessoas que fizeram isso, mas tipo, mano, tem um carinho muito especial, porque o Monster é Monster, é bom pra caramba, e também vocês gostam muito, foi, pô, mano, é a essência do canal. Então é o seguinte, eu vou lá no mercado fazer umas compras com meus pais, vou lá pegar o Monsterzinho, vou gravar tudo pra vocês e amanhã, no dia seguinte, eu vou colocar piercing novo. Bem louco! Já viram que eu sofri muito aí colocando piercing, eu coloquei esse aqui, é, esse aqui eu coloquei esse ano, mas aquele outro foi há dois anos atrás, se eu não me engano, eu coloquei, eu chorei, eu chorei nas duas vezes, não dá, é um bagulho muito ruim. É, é involuntário, tá ligado? Esse do nariz, eu vou colocar novamente, vou gravar pra vocês, então vai ser um dia bem da hora, eu vou pro mercado, vou colocar o piercing, vocês vão ver. Beleza? Então essa é a volta, vamos marcar o bagulho aí pra ficar da hora. Mano, se eu tiver alguma coisinha diferente, eu vou gravar pra vocês, obviamente eu vou ficar gravando só a minha cara e eu em casa aqui o tempo todo, porque, é, não tem muito prazer, tá ligado? Então é isso, mano. É, deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal, tá? Ativa o sininho pra não perder os próximos, beleza? E não liga aí, tá? Minha sobrecidão já tá crescendo, tá? Tô ficando um gatão de novo. Calma, merda! Então o Comédia vai ficar chavoso. Ó, aqui embaixo tem Discord, beleza? Então, entrem lá, sejam todos bem-vindos ao canal do Comédia, tamo junto. Ô, câmera bonita, hein, mano? Na moral, e olha aqui, nem tô com a iluminação boa, só fecha a janela aqui e já comecei o vídeo pra vocês. Demorou? Podem ver, ó. Tava dormindo todo estourado na caldada. Então é isso, mano, cadê a merguinha e valeu. Aí, gente, ó, isso aqui é o Yaga. Essa é a Yaga, ó lá, Yaga, ó. Vai, o que você vai fazer hoje? Diga pra galera. Vamos fazer compra. Então, ó, é um dia muito especial, porque é dia de comer muitas besteiras. Esse é biga, ó. Vou fazer compra aqui em casa. O jogo... Vai, vai, isso aqui é mentira, tá? E é isso aí, ó. Deve o vlog dos Comédia, é isso aí, ó. O cara tá vendo o nosso backstage agora, hein? Ele tá no jogo das guildas. E é isso aí. Então me ajude a segurar... Dá tchau pra galera. Não. Aí, ó. Cara feia do cão. Parece um dinossário. O estado do Yaga. É o estado do Yaga. E aí, gente. E agora, ó, agora estamos a caminho. Vamos fazer o quê? O que gostamos de fazer muito, né? Nossa, sua maconha! Dá um oi, gente. Oi. Oi, oi, oi. E aí, galera? Isabela Fanha. Tá indo aonde, Isa? A gente está indo no Cobal. Eu não entendi o que ele falou. É, patrocina, Isabela. Patrocina agora? Obrigado. Pra falar o nome? Supermercado. Se ele patrocina nós com o Monster... Cobal, eu vou puxar o que eu vou dar. Todo... Isso é verdade. Isso é verdade. Mas vamos arrumar a patrocina e pro Comédia, então. Mano, vamos lá, então, Yaga. E aí, Yaga? Tem que ter o quê? Comece com M. Tem que ter Monster. Tem que ter Monster, porque é isso do canal, como eu falei pra vocês aí, já. Faz, mano. Faz, mano. Faz maior tempo que a gente não toma. Acho que faz mais de um mês, viu? Faz? Eu acho que faz também, cara. Faz maior cota já. Vamos lá, velho. Vamos lá. Não, mais de um mês, Yaga. Muito pouco. Faz maior cota já, mano. Faz maior cota, galera. Monster aí, que é bem importante tomar Monster com delicadeza, né, Yaga? É. Monster é só dia 19. Vamos lá, galera. Então, é nóis, galera. Vamos lá. Eu vou gravar pra vocês lá dentro do mercado agora. Beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Estamos juntos. Chega! Olha o olho, olha o olho. Chegamos, meu amigo. Chegamos. Vamos comprar o olho aqui. É isso que nós vamos fazer. Deixa eu ver o que o N. vai pegar pra mim entrar no Instagram deles. Isso, fala pra patrocinar, galera. Isso, vai. Boa, boa. Vai. Vai, Yaga. Olha. Pede patrocina aí, Yaga. Mostra em todas as marmas, mas o que nós pegamos é o que eu pedi. A gente vai ter o trocau de soia e o fã. Oi. Beleza? Sim. E alguém vai estar procurando de leite, Yaga. Logo na parte do leite. Olha, pede patrocina aí pra alguém. Pede patrocina aí pra alguém. Olha, quase tem rugo. Galera, entra o ministro da Aurora lá, tô com a barcagem de leite deles e pede lá. Fala assim, patrocina, patrocina um comédia. Tá bem, né? Tira a cabeça, galera. Sai da, velho. Pesado, peraí, peraí, peraí. Tira daí. Eu vou colocar o leite. Para a hora da patrocina, gente. Olha, galera. Isso aqui é pra gente experimentar em live, ó. Uma só. Live? Pá, vai ser da hora. Pegou? Chadinha? Já era. Pesado pra caramba. Aí, ó. Isso aqui não podia faltar, né, mano? Ó. Essas belezuras aqui, ó. Olha, daqui tá custando R$7,20, mano. Você acha mais barato, tá ligado? Você acha com o preço mais em conta. Porém, até isso aqui é aceitável. Ó, a ponta, Red. Vamos pegar. Pegando, hein, ó. Como eu mostrei pra vocês lá, ó. Isso daqui, ó. Mano, essa branquinha dólar pra caramba. Fala maior coisa que eu não tomo ela. E essa aqui é a padrãozinha Monster, né? Então, ó. E boys, mano. E boys, tá ligado? E aí, ó. O que você acha? Monster. Olha o mercado, galera. Aí, ó. Agora os cupnudos, ó. Cupnudos com Monster. Dá uma bugada na barriga mesmo, hein? Fala isso aí. Esse aí é chave, mano. Esse aí é muito gostoso. E aí, ó. Fala, cadê? Mano, vou pegar essa aqui, ó. Cadê Meguinha, ó? Cadê Meguinha? Vou pegar esse outro aqui, pai, ó. E, ó. O que você acha dessa compra? Já era, mano. Faltou mais coisa que eu queria, mas tá bom, né? Faltou, né? Tá fã aí? Tá fã aí. Tá fã, né? Tô vendo aqui, ó. Mas tem monstro, né? Tem besteira aí. Fala dar uma brincada. Pai, tô feliz, ó? Tô feliz. Mas eu vou escolher mais alguma coisa aqui. Uma fraldinha pro meu filho. Mas que porra é essa? Pô, 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 seus comédias. Chegamos e deu uma zona aqui na bagunça. O Iago tá nas guildas. É isso aí, ó. Tá tudo fã ali. Vamos dar pra vocês aqui o bagulho azica que é. Ó, toda a sacola aí do mercado pra ensinar a gente aí, ó. Aí tinha um monte de bagulho aqui na mesa. Fã ali limpou já. Aí tem uns troços ali. Tem monstro, né, Isabela? Cabeçuda. Não gosto. Tá bom. Quase tomou vinho esses dias. Eu que não deixei. Ó lá, tá fã, ó. Olha como é que tá aqui, ó. Tá fã não, galera. Tá arrumando esses troços aqui. Pra geladeira ficar menos estourada na calçada. Então é isso aí. E aí, Iago? Tá feliz, mano? Tô, mas tô com uma fome. Tô ficando nervoso, mano. Ele é o Padulho de Guilda. Quem quiser captar o Iago? Quem quiser captar o Iago. E aí, seus comédia, beleza? Galera, eu tô aqui no dia seguinte, tá bom? Fomos ao mercado ontem. Eu parei de gravar. E hoje estamos indo lá. Novamente eu vou colocar piercing. Mano, eu tô meio receoso, velho. Porque eu tô meio cagando com esses bagulho. E é mó aflição, na moral. Porque eu já coloquei, já furei isso aqui duas vezes já. E deu um louco... Cara feia do cão, parece um dinossário. Oi, galera. Então ele já colocou também, ele peidou, galera. Olha lá o narizinho dele ali, ó. Nossa, vou furar o... Agora vou pôr mais cinco. Você é viado. Então, mano, vamos ver lá como é que vai... Como é que eu vou me sair, tá? Tem um vídeo no canal aí que vai deixar... Eu vou deixar no card, beleza? Eu tô passando aqui pra vocês também. De quando eu furei pela primeira vez. Demborou? Então, mano, eu tô com medinho, não vou mentir. Mas é aquela dorzinha, pá, que já era. E pronto. Não é não? Dá um salve, Isabela. Oi, gente. Então é isso, galera. Bora lá, né? Acho que já veio alguma fanice ali que não queria falar. Ficou calor. Tá no celular. Então, é isso, galera. Até o próximo lá. Beleza? Beleços comédias. Sobrancelis tá crescendo. Galera, chegou, ó. Chegou, ó. Só parte pra vocês. Eu tô com muito medo. Mas chegou, ó. Vamos lá. Vou chegar pertinho pra pegar, hein? Peraí. Vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Música Ai galera, tá pago Ai galera, tá pago, ó Consegui Mano, fiquei com medo Sacanão, mas eu consegui Você é louco, mano Que aflição Na moral Sério É, o que você tá sentindo, cara Eu tô feliz, orgulhoso Mas, mano, com medo Sério E aí, vocês comérdia Mano, cheguei em casa já Já tá aqui, ó Mano, eu já não sei Que eu já me acostumei já Não tô suave, eu gostei E tal, só que, véi Galera, fala o negócio pra vocês A da merguinha Mano, o bagulho foi embaçado Sério, tipo Eu fiquei com muita aflição Eu sou meio cagão Com esse tipo de coisa Eu tenho meio de agulha Desde bebezinho Desde criança também, tá ligado Bebezinho não Porque eu nem sabia O que era uma agulha Mas, assim, mano Eu fui lá e tal Furei de boa Vocês viram que, tipo Mano, acho que Não foi pra tanto, tá ligado Pra realmente chorar Porque a sombrancelha Não doeu muito E também o sépto aqui Foi no sentido Deu um choque Eu conversei com o pessoal Eles falaram que dava um choque mesmo Realmente E deu um choquezinho Só que, mano Um choque tipo Se dá uma bugada Ela até falou pra eu não Acho que Mexer e tal Um bagulho assim E eu acabei dando uma mexida Mais suave, né Tipo, ela falou que ficou de boas E tal Mano, mas eu curti o resultado Ficou legal Agora é só cuidar E é isso, mano Agora eu só pretendo Fazer tipo tatuagem mesmo Que é uma coisa que eu sempre quis Eu pretendo fazer tipo No braço e tudo mais Basicamente é isso Mas tatuagem é um negócio mais caro Então, por enquanto Não dá Mas, mano Foi a experiência da hora Novamente Eu fiquei cagado Como sempre, né Na academia é guinha Eu fiquei fanhão Pra falar a verdade Vocês viram aí no vídeo Mas é isso, mano Foi da hora e tal O Iago tá aqui comigo Tafanho Olha lá Tá bêbado, Iago Encerramento do vídeo É, tá bêbado, galera Então ele ficou, mano Ele ficou muito cagado também Fiquei mandar uma aflição Quando o Geraldo foi Pra o sombrancelho Que ele tem também Ele ficou em choque Mas, mano Eu fiquei em choque, na verdade Porque eu gravei ele Mas, enfim, mano Foi da hora A experiência muito louca Eu curti pra caramba Sério Então é isso, galera Deixa o like aí no vídeo, beleza Acabou mais um dele aí Inscreva-se no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos E lives do canal Então é isso, mano Valeu Ó, segue o Discord do canal Beleza? Olha, tá fanho Olha lá Segue o Discord do canal Que tá aí embaixo Demorou? É, quem tá entrando no Telegram Também tá aqui Beleza? Então não esqueça de se inscrever aí Compartilhar o vídeo com o pessoal E é nóis, mano Valeu Mais uma experiência aí Gravada e tal Foi da hora, mano Eu só preciso acostumar Com o bagulho de arrumar o nariz E espirro Porque eu tenho rinites Caramba É meio fanho Mas a gente acostuma, mano Se adapta aí Mesmo sendo fanhão Então é nóis, galera Vamos juntar Tchau 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 Tchau